Esta é a Górgona, a criatura mais letal de todo Ice and Fire Com uma simples troca de olhares, ela te transforma em pedra imediatamente Sendo impossível voltar à forma humana A única forma de enfrentá-la é usando uma venda, sem conseguir enxergar nada E hoje eu vou enfrentar ela para roubar o seu poder e dominar o mundo de Ice and Fire Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom Olha o Wing Slump isso aí, mais um dia de Ice and Fire aqui no canal E olha como eu comemoro, olha como eu comemoro Hoje é um dia muito especial aqui em Ice and Fire por dois motivos Obviamente não é especial por causa dessa bagunça aqui do meu inventário Parecendo aquele programa dos acumuladores Mas hoje é um dia muito especial por dois motivos Primeiro que estamos no Mês La Jota E olha Zep, você que não sabe, aqui no Mês La Jota é vídeo todo dia, dois vídeos por dia O primeiro é meio dia e o segundo é seis e seis Então ó, já tira uma print do Wing Slump que tá dormindo no meu ombro E usa de foto do perfil Pra apoiar o Mês La Jota, quero ver todo mundo usando fotos do canal Deixa eu colocar uma tarzinha aqui pra dormir na cama Dormar o Wing Slump E o outro motivo de hoje ser um dia especial é pois Hoje nós vamos enfrentar uma nova criatura do mundo de Ice and Fire Já estou com o meu becheado em mãos Vamos até aqui a oficina E vamos ver se eu consigo o livro logo de cara Não? Não? Aqui, Górgonas Agora com o becheado vamos ler Górgonas Não olhe nos olhos dela A Górgona é uma criatura horrível Que é metade mulher e metade cobra Essas abominações monstruosas são uma das maiores e mais perigosas criaturas do mundo Capazes de transformar tudo o que elas veem em pedra Como por exemplo, esse zumbi Que ao olhar no olho da Górgona se tornou uma estátua de zumbi Felizmente para a maioria dos seres vivos As Górgonas estão trancadas nas profundezas de templos antigos Esses têbulos podem ser encontrados em rios ao redor do mundo Relatos dizem que os têbulos escondem armadilhas que são abertas Movendo interruptores ocultos dentro da estrutura Uma vez que a porta é aberta O aventureiro pode entrar no covil da Górgona A melhor maneira de enfrentar essas aberrações É usando uma venda para os olhos Ela não vai te petrificar Mas irá atacá-lo com mordidas altamente venenosas Tá, isso é algo para tomar cuidado Deixa eu continuar lendo Uma vez que a aberração é morta A alma corajosa que a matou Pode recolher a cabeça do corpo da criatura Com a cabeça em mãos Você poderá aproveitar o imenso poder da Górgona Para transformar qualquer criatura em pedra Simplesmente aponte a cabeça cortada Para qualquer ser vivo Na qual você queira transformar em pedra E tenha cuidado A cabeça da Górgona só pode ser usada uma vez Ahn... Tá, definitivamente eu tenho que tomar cuidado Qualquer deslize dessa batalha Vai ser o meu fim imediato Não existe comida, não existe armadura Não existe escudo E nem totem da imortalidade capaz de me salvar disso Vai ser uma batalha complicada Vamos dormir para se preparar para ela Bom dia, Wings Tudo bom? Olha os galos em 3, 2, 1... Ih, errei o tempo Bom dia, galagada Aproveitando que a gente vai ter que fazer uma batalha diferenciada hoje Eu queria aproveitar para evoluir um pouco E no caso, evoluir o Wings Lomson Desde as nossas últimas batalhas com dragões Eu consegui mais de um pack de osso O que na real é muito bom E se eu vir aqui nos ninhos de ciclopes A gente vai achar ovelhas Que ao serem derrotadas Dropam card E com essas cards A gente vai poder fazer comida para o nosso dragão O Wings Lomson ainda está no estágio 1 E se eu não estiver errado Dá para chegar até o estágio 5 E para ele não demorar décadas para evoluir A gente alimentando ele A gente acelera esse processo Pelo amor de Deus Ele vai ficar tão bonito quando tiver gigante E nós vamos poder voar com ele também Então, pelo amor de Deus Deixa eu pegar meu barco Porque se eu der a volta nessa ilha A gente vai achar mais uma toca de ciclopes E, consequentemente, mais ovelhas Mas tem que tomar cuidado com esses passaram Eles ficam roubando comida do meu inventário Vou ficar de olho Vou ficar de olho Eu já estou passando a perto E eles ficam roubando ainda tudo Aqui, achei uma ovelha Mais uma Mais uma Mas essa ovelha aqui está diferente Ó, achei mais uma aqui E a última Com essas 12 carnes Vai dar para fazer exatamente 3 comidas de dragão Prontinho 3 comidas de dragão Agora é só alimentar o Wings Lomson Meu Deus, essa está gigante Olha, mas ainda cabe no meu ombro Pelo que eu estou vendo aqui O Wings Lomson tem 47 de vida É macho, está com fome cheia É estágio 1 ainda E eu sou o dono Ai, que bonito Eita, está doido Também dá para colocar uma armadura nele Mas acho que ainda não Por enquanto ele sempre está comigo Está sendo cuidado Então não tem perigo Outra coisa é Desde o primeiro dia que estamos nesse mundo Eu fico morando nessa casa E ela nem sequer é minha O Leão fica tentando pegar a diva toda hora Pelo amor de Deus E em breve eu quero me mudar E pensando bem Eu acredito que o melhor local para eu morar É nesta vila Eu estou aqui desde o começo E eu estou gostando de ficar aqui Então enquanto a gente não achar outro local Que a gente tenha que ir Por que não? E um local bom para a nossa casa estar Ou em cima dessa montanha Ou aqui atrás Eu não quero fazer a minha casa agora Mas eu queria pelo menos saber Aonde que eu vou morar Olha Aqui eu gostei A gente tem uma vista de toda a vila Tem acesso a pedra de teleporte A casa que fica o bestiário Deixa eu pegar a minha pá de dragão Vamos tirar um pouquinho dessa terra Para deixar o local um pouquinho mais certo Para poder caber uma casa aqui Quando a gente for enfrentar a Górbona Uma coisa que eu acho que é muito importante É o tomar cuidado É uma batalha muito perigosa Como a gente viu E como é uma batalha muito perigosa Que eu vou precisar tomar muito cuidado Não é que nem a do ciclope Que eu vou lá toda hora Que dá vontade E eu vou enfrentar o ciclope Para pegar ele Eu não sei nem se eu vou enfrentá-la Mais de uma vez Nem se eu vou sobreviver Então o que eu queria fazer É limpar esse espaço Colocar alguns baús E dar uma esvaziada na minha mochila Porque ela está muito lotada E no inventário também Aí com isso Se a gente achar algum item importante lá A gente consegue guardar tudo E levar embora para a gente Ao menos esses itens de dragão Não são porcaria não Essa pá é boa Estou gostando Terminei de dar uma limpada na montanha O próximo passo Eu quero ir um pouquinho mais para lá Alguma parte um pouco mais inutilizada Aí eu quero aproveitar E pegar uma dessas árvores gigantes Essa daqui O bom de pegar uma única árvore gigante É que daí eu não vou estragar A metade da floresta Deixando tudo sem árvore Que ela vai dropar a ceppelin Eu posso replantá-la E obviamente Que a gente vai conseguir muita madeira O que vai ajudar a fazer vários baús E também vai sobrar Para as próximas coisas Que eu for precisar fazer Pronto Agora quebra tudo o resto da árvore E vamos replantar ela E plantar mais uma E com uma única árvore Conseguimos um pack 28 de madeira Mais que o suficiente Agora voltamos para a casita Que nós estamos morando emprestada Bota a ardei E os lajotas E eu sei que eu já atrapalho muito O dono daquela casa Então só para atrapalhar um pouco menos Eu vou colocar os baús Embaixo desse barranquinho aqui Olha Aproveita Nossa parece que eu estou morando aqui Né? O drama de lajota Perdeu tudo Está morando Mas olha O que eu fiz foi o seguinte Este baú É para os itens saros Como por exemplo O tampão de ouvido Comida de dragão criativa Olho de ciclope E credo de esqueleto hitter Aqui eu deixei blocos Por sinal Eu vou levar um pouquinho de madeira E aqui eu deixei para itens O que não é bloco E não é raro Por exemplo Sei lá Cranho de dragão Pérola do ender Arco e tudo mais Por sinal Eu já vou aproveitar Vou pegar um couro Vou pegar aqui duas teias Vamos colocar ela no chão E vamos quebrar essas duas Porque com esse crafting Nós fazemos a venda E com isso Vamos tapar os nossos olhos Para enfrentar ela Ah Por sinal Eu organizei minha mochila Está normal E toda essa área que tem roxo Quando por exemplo Tem vários itens espalhados E tem uma tocha aqui Se eu clicar no botão De organizar a mochila Ele organiza tudo Menos do que tiver no local roxo O que é bom Porque eu posso separar Alguns itens especiais De dragão aqui Enfim Tem o carne Tem o pão Wing Slompson Vai ficar aqui Desta vez Deixa eu passar a venda Para ver como funciona Até aqui tudo certo E... Ué Não vai funcionar Essa porcaria Parece que é um negócio De ginástica De academia Aquelas faixas lá Para não estourar Meu Deus do céu Por que eu fiz minha esquinha Assim com o olho para baixo Não, mas tenho certeza Essa górgona é burra Ela está com a faixa E não está vendo não Vai funcionar Bom, eu não sei Se mesmo assim com a faixa Eu posso olhar no olho dela Mas eu acho que o ideal Seria andar olhando para baixo Bom, por enquanto eu vou tirar A nossa visão voltou Vamos dormir E agora vamos procurar O templo da górgona Aqui no local do ciclópolis A gente anda um porquinho de barco E a gente acha Porque eu lembro que eu já achei antes Bom, vamos procurar Ok Eu acho que esse é o templo da górgona Ah, calma Oi Cuidado, viu Não entra lá não, Zé Bom, pelo que eu me lembre Aqui ainda vai ser tranquilo Vai ser um chão fechado E a gente vai ter que passar Por algum esquema de armadilhas Como essas alavancas Para conseguir entrar E parece inseguro aqui Não é essa Foi? Deixa eu mexer as outras Só para saber Se tem alguma coisa que acontece Não Não Mexeu alguma coisa Tá, deixa quieto ali Deixa eu abrir aqui mesmo Tá, eu não sei se vai ajudar de algo A tocha para a cegueira Mas Vamos equipar a venda E vamos descer Vamos tentar olhar só para baixo Só para segurança Para não olhar nos olhos Vocês estão ouvindo isso? Sai Calma, não olhe no olho dela Desce, desce, desce Corre, corre Meu Deus, por que tem tanto esqueleto aqui? Calma, calma Tem uma estátua de algum bicho Calma Sai Sai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre E vou iluminando aqui o caminho Calma Esse veneno da mordida dela é muito forte Tem que tomar bastante cuidado com isso Tem que lembrar que se minha vida chegar a zero E ela me morder Olha os mobs aqui Uma vez que seja Estou no hardcore Vai ser meu fim Meu Deus, quantos mobs foram derrotados aqui? Chega Come Defende Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Eu acho que está aqui no escuro Parado Não enxergar nada Ela não vinha a parte que dá mais medo Vamos andar aqui pelos cantos Até achar Cuidado Qualquer momento Calma Não, isso aqui é uma estátua Me assustei Calma Calma Nada? Onde será que ela está? Será que subiu? Ai Ela subiu Calma Calma Dá para correr para cá, será? Dá Vamos entrar ela aqui para baixo Porque eu acho que é o local mais fácil de derrotar Porque é um local fechado Defende Defende Olha ela Olha para baixo Olha para baixo Olha para baixo Calma Olha, nossa vida está vencendo muito Calma Toma Yo Derrotamos A Górgona Essa foi por pouco Eu vou pegar a cabeça dela E eu vou tirar a venda Tá Estamos enxergando de novo Nossa, isso aqui foi por pouco De verdade Por alguns momentos eu achei que alguma coisa podia dar errado E a venda tinha durabilidade Tá, aqui tem alguns mobs que estão no formato de estátuas E se eu quebrar eu fico com a estátua Quebrando Não Eu acho que para eu conseguir ficar com o bloco Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu acho que para eu ficar com o bloco eu tenho que ter toque suave Vai Tem outro mob que virou pedra aqui que eu não estava aqui antes Por onde essa red story aqui vai? Será que tem algum baú do tesouro aqui? Não parece ter Por enquanto vamos para casa Pois as nossas missões Que envolvem a Górgona Ainda não acabaram Olha eu vou falar para vocês Eu estou aliviado Que tudo deu certo Dá um ligue em como que é a cabeça da Górgona na nossa mão Ela nem fica virada para frente Para vocês terem ideia para não correr risco Olha como que ela é de perto As nossas missões não acabam por aqui A Górgona além de assustadora Ela traz duas missões juntos Como a primeira de Fura do Titãs Que é Consiga a Cabeça da Górgona Uma arma que transforma qualquer criatura Que ela olhar em pedra Concluída E a segunda Escultura de pedra Transforma um dragão gigante em pedra Então nosso próximo trabalho Já é vir aqui para o Bíoma da Neve E vamos achar um dragão De pelo menos estágio 3 Para ter um tamanho considerável E logo em seguida Já vamos trabalhar para transformar ele em pedra Por um acaso Será que eu teria sorte de pegar toque suave De primeira na mesa de encantamentos? Pois como vocês sabem Se eu conseguir isso Eu vou conseguir quebrar a estátua para mim Deixa eu ver aí Ó, eficiência Dá para arriscar Vamos arriscar Eu acho que é muito improvável de acontecer Mas não vejo por que não Eita Bom, fazer o que? É paciência Vou equipar meu capacete E vamos conseguir a estátua de dragão Aí no momento que a gente tiver a nossa base A gente vai atrás de conseguir Toque suave E a gente coloca como decoração da nossa base também Por sinal, se eu não me engano O nome dessa estrutura que a gente está olhando agora É Mausoléu Eu não sei muito bem como ela funciona Você vai ter que dar uma olhada no nosso bestiário Mas ela é indestrutível E requer uma chave Olha os barulhos aqui dentro Olha isso Isso aqui não é lugar bom não, gente Ó Tão ouvindo? Olha o que estamos vendo Nossa, aquele dragão é bonito, hein? Bom, com certeza Ele é no mínimo estágio 3 Talvez seja até estágio 4 Ele é bem grande Bom, será que ele vem? É, ele está vindo Hihihi Né? Pegar meu olho do ciclope Para ele parar de voar Ó, ele vai cair logo mais Por conta da fraqueza Opa, agora é o que cair E assim que ele cair A gente vai conseguir atacar ele O problema é que eu estou congelado Eu não consigo pular Congela Boa, boa Calma Ih Foi Deu certo Calma, calma, calma Nossa, ele chegou bem pertinho Olha isso aqui que ele fez Minha armadura quase toda quebrou Olha isso daqui Olha, a gente congelou ele exatamente aqui Bom, a missão está feita Transformamos um dragão em pedra Eu preciso de toque suave Para conseguir levar ele para casa Porém, pelo menos Agora eu já sei onde ele está E que ele foi transformado em pedra O lado ruim é que Para fazer essa missão Agora a gente não tem mais No nosso inventário A cabeça da górgona Talvez seja uma boa ideia Em algum momento Eu ir atrás de conseguir mais O problema é que Definitivamente Eu acho que é a batalha Mais arriscada de todas Porém, eu não vou mentir que Ter várias esculturas De dragão, de ciclope De até a górgona Se for possível Seria bem legal Imagina eu faço um museu Com todas as criaturas Versão pedra De fato, seria algo Que o Iggy Slobson Ia achar insano, né? Ai, que bonita Bom, vou deixar ele brincando Aqui um pouco na água E onde ele quiser mais Porém, o resto dessa aventura Você vai ver apenas No próximo episódio De Ice and Fire Então clica aqui agora na tela Para ver um vídeo incrível Do mês lá, Jota